Olá pessoal, estamos aqui no Teatro do Ator, na Praça Roosevelt, onde hoje eu vou fazer uma entrevista com uma das maiores intérpretes da música brasileira e de músicas internacionais também. Então, vocês devem estar imaginando mais ou menos quem seja. Está aqui, Dina Love. E ela vai estar aqui todas as sextas-feiras do mês de outubro, o último dia, dia 30. Então, vocês têm que vir assistir o show dessa grande intérprete que participou do The Voice 2014. Então, aqui no Teatro do Ator, na Praça Roosevelt. E logo, logo vamos ter entrevista. Pessoal, eu estou aqui hoje com uma celebridade, uma intérprete, uma energia fora do comum, que no dia 18 de setembro de 2014, eu vim conhecer essa grande figura pela televisão e a qual ela foi responsável pela minha choradeira, minha e da minha irmã, que no outro dia ela revolucionou o Brasil inteiro, revolucionou até brasileiros que moram fora daqui do Brasil. Então, não tem como explicar quem é esse ser. Eu só sei que é uma energia maravilhosa e que está aqui do meu lado e eu estou nervosíssimo ao entrevistá-la, que é a grande Dina Love. Eu, em primeiro lugar, eu quero te agradecer imensamente de você estar dando essa entrevista aqui pra gente, porque, assim, você me fez recordar tantas coisas boas e tantas músicas antigas que eu cresci ouvindo isso. E apesar da sua idade, de você ser mais nova do que eu, essa influência é uma coisa, assim, que nunca vai sair da gente. Então, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer e agora eu quero saber de você. Dina Love, eu sei de uma historinha que, aos dois anos, você já começou a escutar algumas músicas do padrasto da sua mãe. E que isso te comoveu e te chorou. Bom, daqui pra frente, querida, o negócio é com você. Eu quero saber essa origem da sua música, o porquê dessas músicas, o que significam essas músicas pra você. Então, primeiro eu queria agradecer a você, ao Espaço, Beto Orunelli. Falei certo ou falei errado? Tá certo. Mandar um beijo pra vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui no Teatro do Ator. Posso chegar aqui? Posso. Gente, dar um beijo pra vocês, dizer que eu estou muito feliz de dar essa entrevista no Teatro, onde eu vou fazer a minha estreia. E estou feliz que vocês vão ficar pra estreia, vão me prestigiar. Bom, a Dinalove é o seguinte. Dinalove é o fruto, a criação do Pedro Novas Figueiredo, que sou eu. Cantor, ator, que vem de uma família de artistas, né? Principalmente pelo lado do meu pai, que meu pai é músico. A minha mãe também é. A minha mãe é advogada, então é uma atriz. De uma certa forma, também é artista. Mas a minha formação musical, principalmente, veio desde a infância, né? Eu cresci com festas em casa, meu avô foi músico da era da Bossa Nova, foi cantor de rádio em Recife. Então é uma família que está estritamente ligada à música, principalmente. E a Arte Cênicas também, meu avô era ator, meu avô viajou com um bom de chamado desejo, com a Leona Cavalli, lá em 2002, na última versão, não essa agora, a de 2002. Viajou o Brasil inteiro com a equipe, então a minha família sempre foi de artistas, né? Está no DNA. Está no DNA. E quando eu era pequeno, assim, eu não sei te precisar a idade correta, mas uns 4 anos de idade, mais ou menos. A minha mãe me apresentou umas fotos da Carmen Miranda. E aí eu me apaixonei imediatamente, porque a Carmen, na minha impressão, era uma boneca em Technicolor, sabe? Uma boneca viva. Aquela mulher era fantástica, não, ser humano. Aquela pessoa que dava cor. Né? Total, né? A Carmen com aqueles turbantes, com toda maquiada, toda colorida, né? Até hoje, uma pessoa que a vê pela primeira vez fica impactada, né? Mesmo passados aí 60 anos de morte da Carmen. E aliado a isso, os anos 90, que era a década da minha infância, tinham muitos programas com temática de drags e transformistas, né? O Silvio Santos, o programa do Bolinha. Esses programas todos eram bem ali nos meus 5, 6 anos de idade. E eu era fascinado. Eu sempre falo do Eric Barreto, que era aquele transformista que fazia a Carmen Miranda. Que entrou, fantástico. Aquilo ali eu olhava e ficava, gente, era fascinante. E, paralelo a isso, tinham aqueles filmes de temática já de drag, né? Nos anos 90. Priscila, Rainha do Deserto, Paruong Fu, Gaiola das Loucas. Então, ali eu já falei, pronto, um dia eu quero trabalhar com isso. Não sei como. Mas eu quero trabalhar com isso, como drag, como transformista. Eu quero um dia experimentar. E aí passaram-se muitos anos, eu estudei canto popular, eu fiz na ULM, que hoje em dia é a Escola Municipal de Música, é MESP. Com a Magali Mussi, minha professora querida. Você conhece ela? Ela é fantástica, foi minha professora até hoje. Ela me ajuda muito. E passaram-se esses anos todos, eu fui trabalhar em navio de cruzeiro, como cruner. E o cruner o que é? Não, o cruner é um cantor que canta de tudo. Entendi. É como, digamos que fosse um cantor de baile, só que no navio é um repertório mais amplo ainda, porque os passageiros são internacionais. Então você canta em inglês, italiano, português, espanhol, você canta de tudo. Francês, né? E todos os estilos, né? Do jazz ao pop. Então o cruner é isso, ele é um cantor que canta todos os estilos, geralmente acompanhado por uma big band ou por uma orquestra, né? No caso do navio era um big band, com metais, com tudo. Então a gente fazia de tudo. Só que eu ia de Pedro. A Dina não existia ainda, né? Isso eu tô falando de 2007, minha primeira temporada. Certo. Eu fiquei de 2007 a 2013 trabalhando em navios. Então são o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12. São seis anos, né? Seis anos, quase, quase sete. Você viajou o mundo, né? Viajei o mundo, viajei o mundo. Eu fui pra, acho que 30 países, mais ou menos, com navio. Foi uma coisa muito importante na minha formação. Muito. Jamais eu teria dinheiro pra ir pra todos esses lugares, né? É impossível. Não tinha como. Então o navio me deu uma base muito forte. Aliás, voltando no assunto, né? Assim, a questão da base musical. A minha família toda, por ser muito musical, sempre colocou muita música em casa, mas música mais antiga. Porque eu morei um tempo com os meus avós. Então a gente ouvia muita era do rádio. Muita coisa. Eu tô juntando essa coisa da era do rádio com a coisa da drag queen. Por quê? Porque quando eu pensei em criar uma drag, um personagem, eu pensei num personagem que homenageasse justamente essas cantoras que eu gosto. A Dálva de Oliveira, a Angela Maria, a Peggy Lee, do jazz americano, a Ella Fitzgerald, com essa estética vocal e visual. Então a Dina nasceu disso, dessa vontade de homenagear. Não, e outra, meu bem. Você escutava música, né? Música que hoje em dia tá em falta no mercado. Música boa, música com qualidade, com história, com letra que te emociona. As pessoas às vezes me perguntam assim, ah, mas você não gosta de determinado estilo? Eu acho que todos os estilos, eu falei isso até numa entrevista que eu dei pra Silvete Montilla, todos os estilos têm qualidade. Se você procurar, você vai encontrar coisas boas em todos os estilos. O problema é que a gente não tem mais aqui no Brasil educação musical nas escolas. E tinha, antigamente tinha. Tinha. Quer dizer, se você não fosse virar músico, pelo menos você virava um bom ouvinte. Eu fui forçado a estudar música, dez anos, porque a minha família é de música. E minha família tem um grupo até no interior que toca chorinho. Músicas antigas, Valdiria Zevedo, muita coisa. Eu cresci escutando música. E eu assim, na época que eu fiz, eu achava ruim, eu falava, meu tio, ele já foi maestro do Arquestro Sinfônica de São Paulo, o Oscar Brunelli. Ele tinha uma baquetinha do maestro. E eu errava, e a gente estudava com o Bona, você lembra? Sim, o método Bona. E eu errava, eu tomava tanta baquetada na minha cabeça, até o dia que eu li o Bona inteiro, uma vez só, pra ele, ele falou, tá ótimo, você é músico. Eu falei, nunca mais voltei. Mas eu, num ponto, eu agradeci, porque assim, eu criei um ouvido. Então, assim, eu sei escutar essa pessoa, tá tocando desafinado, se ela tá cantando desafinado. Você não tem nem o que falar, né, meu bem? Porque a hora que você entrou no palco, eu desabei a chorar, e não canso de falar isso, porque assim, é muito emocionante, principalmente esse cuidado que você teve de trabalhar em homenagem às cantoras do rádio. Esse trabalho que você fez é mônico e é maravilhoso. É, eu adoro, até as pessoas, às vezes, me perguntam o que é a dinamô. Porque eu não sou uma drag multicolorida, como são as drags tradicionais. Espalha a fatosa. E nem sou, também, o transformista que se arruma com a perfeição feminina. Porque eu não tenho corpo pra isso, eu já sei, eu assumo. Nem tenho vontade de ser mulher, de não ser um personagem dos palcos. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas você não é feminina, eu agradeço. Eu falo, que bom que eu consegui, então, tocar as pessoas pelo meu trabalho, e não por ser o corpo feminino, não. Porque a minha proposta era trazer pra cena uma estética antiga, acima da feminilidade. Sim. Além, acima disso, entende? Porque eu não tenho condição. Eu tenho um ovo que parece um armário, de ponta a ponta. Eu tenho, né, uma estrutura óssea grande. Então, eu admiro, admiro profundamente quem consegue se vestir e ficar como uma mulher perfeita. Jamais será o meu Brasil, jamais será o meu caso. Jamais. Mas, Dina, você tem uma coisa que, quando você está no palco, ninguém consegue ver você como um homem que está vestido de mulher. Você é uma mulher perfeita. Porque a sua delicadeza, o modo que você lida com a batéia, que você conversa, é de uma delicadeza. Tanto é que a hora que nós fomos, o primeiro show que eu fiz de Teo no Teatro Itália, não sei se você vai lembrar, eu parei na tua frente, eu falei, eu preciso te dar um abraço. E eu tive um ataque de dieta louca ali na hora. Porque, assim, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque, assim, eu já cansei de ver show de drag. Bem, aquela bagunça, mas o Teu é uma coisa, é além do espiritual. É uma coisa muito cuidadosa, é de uma delicadeza, que eu nunca vi isso na minha vida. É isso que deixa as pessoas, assim, transtornadas quando olham, que elas falam, meu, como que não pode, a coragem que você teve de subir no palco do The Voice e mostrar a Dina Love para o mundo, cara. Isso daí não é qualquer pessoa que tem. E outro detalhe, você canta. Canta e encanta. O povo, a maior parte, dupla. Concorda comigo? Ah, eu acho assim, não, eu vou te falar. Você é especial em todos os tempos. Eu acho que existem propostas e propostas, sabe? A minha proposta nunca foi de ser uma drag que trabalhasse com humor, porque não é um talento que eu tenho, assim. A gente tem que reconhecer os talentos que a gente tem e que a gente não tem. Eu não sei se eu conseguiria fazer o trabalho que a Silvete faz, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Mas é um talento que ela tem. Eu não me atreveria porque eu não tenho esse talento mesmo de chegar e conduzir uma plateia através do humor. Mas eu resolvi aproveitar o canto que eu tinha, que nasceu comigo, e homenagear essas vozes do passado que me influenciaram a ser cantor. Eu sempre falo que a Dina é um complemento do cantor, Pedro. Ela não teria sentido eu ser Dinalove se não fosse para cantar como Dinalove. Certo. Eu não vejo a Dinalove... Até poderia fazer uma coisa diferente. Eu gravei até, se eu pergunto o que dizer, gravei uma participação numa época de série que já está passando, que é o Pocan. Então, bem batalhada. Depois eu falo dos projetos que estão aí para frente, que são muito legais. Ah, eu quero saber mesmo. Já estão rolando. Mas eu acho que a Dinalove só tem sentido, para mim, como uma cantora. Porque o visual dela foi pensado para isso. Foi pensado para ser uma cantora que homenageasse aquela estética musical e visual no passado. Eu canto coisas mais modernas também. Já cantei na noite há muito tempo. Mas mesmo aquilo que é moderno, eu tento trazer uma roupagem retrô. Ótimo. Porque eu acho que eu, pelo menos, sinto muito falta disso. Sinto falta dessa musicalidade, dessa essência realmente brasileira. Até mesmo hoje em dia tem um leque de drags se formando enorme, maravilhosas, por causa do Drag Race, que é um programa que está na moda. O Pocan Fantástico. Fantástico, sabe? Tem drags ali que cantam, inclusive. Fantásticas. Mas no Brasil, especificamente, eu sinto falta, não só nas drags, mas nos próprios artistas convencionais, digamos assim, eu sinto falta de uma coisa brasileira. No Brasil, por exemplo. Entende? Está tudo... Hoje tem muita influência, né? Tem muita influência. Eu creio assim, hoje está muito americanizado. É. Eu acho isso. Tem... Veja bem, estou falando mal dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Mas o pessoal esquece um pouco das raízes brasileiras. É isso. Eu acho que a gente tem condições, os artistas transformistas do Brasil têm condição de se inspirar nos artistas nacionais. Entende? Não precisa só buscar referência de fora. É claro que a gente vê. Eu assisto o Paul Drag Race e acho ótimo. Mas eu acho que nós temos uma história de transformistas aqui no Brasil e de transgêneros e andrógenos. Larry Dale, Zicloquedes, Rogéria, Jane de Castro, Neymar do Grosso, que é um ser andrógeno. Andrógeníssimo. Nós temos uma história de transgênero e andrógenia aqui no Brasil que pode ser influência para as novas gerações. Então eu gosto muito disso. Eu acho muito legal quem segue a linha das drags americanas. Mas eu, de naoá, prefiro seguir por essa linha brasileira. Me diga uma coisa. A Dina apareceu assim a primeira vez, foi no navio. Sim. Mas como que foi? Foi uma brincadeira? O que aconteceu? Que a Dina surgiu e foi fazer o show? Não, era assim. No navio a gente tem cruzeiros de uma semana. Então, não para nunca. Então, vamos supor, a gente embarcava segunda-feira em Atenas. Aí ia fazer, sei lá, Grécia, Itália, Turquia, não sei o que lá. Ele voltava para Atenas, para aqueles passageiros desembarcarem e no mesmo dia embarcarem passageiros novos. Quer dizer, não para nunca. Não tem dia de fogo. O navio não para nunca. Ele faz seis meses de Europa, mais seis meses América do Sul. Aí volta. Ele não para nunca. Ele para uma semana para fazer reparos e tudo. Pois bem, uma vez por semana, os animadores do navio faziam um jogo de animação com os passageiros que era uma noite de drag queen. Então, os animadores se vestiam de drag e maquiavam os passageiros que quisessem participar, lógico, né? Só que eu não fazia parte do jogo, porque eu era da banda. Eu era crune, isso era com os animadores. Mas eu já com aquela vontade de ser drag, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Cheguei para eles, falei, querido, eu quero participar. Pode ser? Pode, lógico. Vamos lá. E eu me montei de Amy Winehouse. Eu vesti a roupa da Amy, tudo, né? Pirucão. Pirucão. Que fantástico. Tudo. E cantei as músicas da Amy com a orquestra do navio. Falei, vamos fazer um show no dia da drag queen. A gente faz um show de Amy Winehouse. Pirucão. E foi muito legal. Os passageiros gostaram muito. E aí, eu vi que deu certo. E toda semana eu comecei a fazer enquanto eu estava embarcado. E numa das minhas férias, em 2012, em 2012, eu estava morando aqui no Copan, no centro de São Paulo. E falei, não, eu vou criar a minha drag. Porque até então eu imitava personalidades. Eu me vestia de Amy, de Carmen Miranda, de Melin Mo, de sei lá de quem, de várias. Falei, não, eu tenho que ser a minha drag, a minha personalidade. E aí, eu criei a Dina Love, que é uma homenagem às vozes do passado, que eu gosto muito. E essa energia, muito maluca, muito bacana. E lembra que eu fiz uma perguntinha um tempo atrás agora pra você? Assim, você está no palco, você está... Porque no palco você é 100% emoção. Você não tem aquela marcação que a gente estava conversando, né? Você tem a marcação de palco, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar aqui. Então, assim, quando você sai do palco, te some algumas coisas. Você não lembra de tudo o que te toma... Porque essa energia te toma conta. Sim. Não, é impossível de lembrar todos os passos, justamente por isso que a gente conversou, antes de começar a entrevista. Porque o meu show não é um show pré-programado. Não tem marcações cênicas. A minha ideia é trabalhar o gestual de uma cantora antiga. Então, eu uso muito os braços, muito mão. Você tem uma suavidade no palco, é impressionante. É isso que eu uso, que eu tento passar. Depois que eu cheguei perto de você, que eu vi os teus braços, eu falei, gente, pode. Porque é uma energia que te toma conta. É uma coisa assim, não tem explicação o que é isso. E também tem uma coisa importante que a plateia sempre... Quem faz o show é a plateia. Entende? Se a plateia responde de maneira positiva, você se torna uma figura positiva em cena. Se a plateia não tem reação nenhuma, é a mesma coisa que você cantar por nada. É terrível, né? É terrível quando a plateia fica muda, não reage a nada, sabe? Não responde. E graças a Deus, até hoje eu tive sempre um público fantástico. Graças a Deus. Dina, projetos. Quero saber de projetos seus. Tem um que até então era segredo, agora não é mais, agora eu posso falar. Não, eu fui convidada pelo Ministério Público de São Paulo para lançar uma campanha nacional contra a homofobia. Então a gente gravou, graças a Deus, gravei. Eu gravei um... Já gravei a música. Gravei a música, que é uma música que vai vincular em rádio, na TV. E vamos gravar no mês que vem o clipe com a VML, que é uma agência de publicidade aqui de São Paulo. Ótimo. Eles me convidaram também. Então nós vamos rodar o clipe, já gravamos o vídeo e vai lançar por aí. Só não tenho a data... Primeira mão. Primeira mão. Vocês estão sabendo do que vai acontecer nessa campanha. Deixa eu começar a falar já, antes de mais nada. Eu quero que vocês fiquem sabendo aonde está Dina Love em cartaz. Ela está aqui no Teatro do Ator, aqui é na Praça Roosevelt, 172. Ela está todas as sextas-feiras do mês de outubro, a última é dia 30. Corrido se eu estiver errado. Não. A partir das 20 e meia da noite. Das 20 e 30, aqui, vocês têm que vir assistir, vocês vão se emocionar, vocês vão viajar no tempo, vocês vão chorar, igual eu chorei, muito, 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 tá? Porque assim, esse é um verdadeiro artista brasileiro. É uma intérprete, porque pra mim você é considerada uma das melhores intérpretes de música. Depois que eu te conheci, não... Ah, ela já me segurou o microfone pra me entrevistar. Eu tô me sentindo a Marília Gabriela, gente. Ai, que ótimo, gente. E agora me fala outra coisa. O dia que eu assisti o teu show, uma coisa que me emocionou muito foi a presença da sua avó. Ah, minha avó, claro. Ela sempre foi muito querida por mim, né? Sempre foi uma pessoa... Aliás, ela e minha família toda, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, que eu tenho dois irmãos. Eles nunca tiveram um tempo de preconceito comigo. Que fantástico. Eu até, uma vez, olha só, né? Como é que as pessoas são, às vezes, até maldosas, né? É. Quando eu fui na Ana Maria Braga, eu falei pra Ana Maria Braga que eu nunca tinha passado por preconceito na minha casa. E teve gente que escreveu, não, é muito egoísmo da sua parte falar que o preconceito não existe. Gente, não foi isso que eu falei. Não. Eu sei que o preconceito existe. Eu não sou uma pessoa tapada, pelo amor de Deus. Nossa. E quem é homossexual que nunca passou por um preconceito na vida? Todos nós, entende? O que eu disse é que a minha família não tem preconceito. Eu não posso inventar um preconceito dentro de casa sem um sentido. Não, opa. Não é? Ao contrário, eu acho que isso tem que ser falado até pra dar exemplo, né? Pras outras famílias que passam por preconceito. Gente, se vocês vissem o carinho, eu tava aqui agora, antes da gente começar a entrevista, o carinho do pai dela, arrumando aqui as caixas, o som, a mãe dela. A mãe dela é advogada, criminalista, tem noção nisso, gente? Minha mãe faz parte do Comitê de Diversidade Sexual. Olha isso, que luxo, gente. Se você visse os cuidados, o pai chama ele de bebê, baby. Eu tô assim, apaixonado, eu fiquei apaixonado por essa família. Isso é uma família. O que, o que, vão ser muitos pais e mães que vão assistir essa entrevista. O que você tem a falar pra esses pais que têm os filhos artistas assim como você? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa quando é pai ou mãe, ela tem que entender, de alguma maneira, que o filho dela é livre pra fazer as escolhas dele, ou pra ser quem ele é. Se você é um pai ou uma mãe preconceituoso, digamos assim, que não aceita, que não tem que dar essa liberdade a si própria de aceitar o seu filho, cuidado, você não sabe qual vai ser o futuro dele. Entende? Você perde ele. Você perde ele? Ah, porque os transexuais, os travestis, vivem na rua, não sei o que lá. Quantas famílias aceitam os travestis em casa? Quantas famílias aceitam os transexuais em casa? Quantas pessoas sabem que aquilo não é uma escolha, é uma condição, que a pessoa nasce com esse desejo, sabe? Nasce com... Os homossexuais no Brasil, saber o que significa cada sigla, e tem gente que não sabe a diferença do que é drag, do que é travesti, do que é tudo a mesma coisa, não tem nada a ver. Cada um tem a sua particularidade, sabe? Eu acho isso, eu acho que um filho é um presente maior que a gente pode ter na vida, um filho, assim como os nossos pais, né? Mas o filho, eu acho que é um presente ainda maior. E a gente não tem domínio sobre a vida de um indivíduo que é singular, que é único. Você tem que tentar aceitar o seu filho da melhor maneira possível. É isso que eu acho. Está dado o recado para todo mundo. Pergunta rápida. Qual é a beleza que você vê na Dinalove? Olha, eu acho que a Dinalove, a beleza dela está no fato de ela resgatar realmente uma estética que já foi esquecida, sabe? Uma estética que está guardada no mundo. Então, eu realmente, assim, até por aquilo que a gente já conversou das minhas formas físicas, tudo, eu não me vestiria de uma outra maneira como eu me visto agora. porque eu sei que eu não tenho corpo feminino. Então, eu não me sentiria bem, por exemplo, de usar um maior, uma coisa mais cavada. Eu vi muito, na hora que você falou com a Cláudia Leite, que eu vou usar o teu maior, eu só preciso fazer os ajustes. Ah, eu acho que é isso, assim. Acho que o que me agrada mais em ser Dinalove, digamos assim, é o fato das pessoas reconhecerem o meu trabalho pelo trabalho em si. E não apenas pela minha imagem, sabe? Eu acho que quem realmente é fã do meu trabalho é fã do que eu faço, e não apenas pelo fato de eu ser uma grega, um homem, não. A maioria das pessoas que têm conversado comigo, elas entenderam a minha proposta de trabalho, e eu acho que essa é a beleza maior em ser Dinalove, sabe? Poder transmitir esse trabalho que eu gosto. Perfeito. Olha aqui o que eu achei. Olha aqui. Vou dar uma chegadinha perto. Marcaram bem. Estamos aqui. Dina, dê um recado ao público que está te assistindo agora. Fale tudo o que você pensa, tudo o que você sente, porque eu estou emocionado, não paro de falar que eu estou emocionado, ele está do seu lado. Dê um recado ao público, chamando esse pessoal para assistir seu show. Gente, é o seguinte, hoje é a estreia aqui no Teatro do Ator, dia 9 de outubro, mas todas as sextas-feiras no mês de outubro estarei aqui na Praça Roosevelt, número 172, fazendo o repertório da Era do Rádio, nacional e internacional. Vai de Dalva de Oliveira a Judy Garland, tá bom? Espero vocês aqui, vai ser um prazer receber todos vocês. Você vai cantar Paulineu? Não, Paulineu é igual a Conceição para o Calbi Peixão. Nossa, é verdade. Eu não posso, mas não cantar Paulineu. Se eu não cantar Paulineu é ovada, não importa. Tem que rolar, tem que rolar. Amor, eu te agradeço muito pela entrevista, estou emocionado de novo. Então, gente, aqui, por favor, venham assistir Teatro do Ator, até o final de outubro, todas as sextas-feiras, às 20h30, Dinalove, dando corpo e alma às cantoras do rádio. E vamos escutar músicas boas. Deus te abençoe. Te ilumine, te gui. E é isso que eu sempre vou te falar, que a gente adora. Muito obrigado pela entrevista, mas muito obrigado mesmo, tá bom? Gente, aqui, hein, assistindo Dinalove, tá? Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.